Bom dia, meninas! Hoje é segunda-feira e eu resolvi gravar vlog. E aí, ela tá lá dentro. Eu já vou levar ela pra escola. Tá super escuro porque choveu a noite inteira e ainda está chovendo. E agora, gente, eu vou levar ela pra escola. Oi! Vou levar ela pra escola. E eu tive muita insônia essa noite. Quer dizer, eu não dormi essa noite. E então vamos ver se eu vou animar, arrumar alguma coisa ou não. Se eu vou chegar, meu sono vai vir, eu vou deitar e vou dormir. Isso podia acontecer, né? Então vamos lá acompanhar meu dia depois de muito tempo sem gravar vlog. Pronto, já levei a ir pra escola. Agora eu já voltei pra casa às sete e meia. E eu vou passar a roupa. Porque já tá passando da hora de eu passar a roupa. E antes, tudo que não tinha lugar aqui em casa, eu colocava aqui no quartinho, né? No escritório. Só que agora não posso fazer isso, né? Porque afinal é o quarto do neném. Então, eu tô tendo que manter um pouco mais organizado. Ai, muita gente perguntou como ficou a cor, ó. Do quartinho do neném. Gente, aqui tá tudo desorganizado. Ai, eu decidi fazer chá de bebê. Tá até aqui o bolo. Foi meio de surpresa, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre. Mas, tá até aqui. Eu fiz o bolo de fralda, mas eu tenho que botar a fita, sabe? Vou botar a fita amarela com essa aqui, cinza. Mas, vocês vão vendo aí no decorrer da semana. Mas, então, tá aqui, ó. Ficou cinza a parede, ó. Gente, eu fiquei apaixonada com essa cor. Quase pintando a casa inteira dessa cor aqui, porque... Mil amores. Então, vou lá passar a roupa. Vamos lá? Tchau. 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 Então, meninas, agora já é 10 das 9. E eu terminei agora de passar as roupas. Eu passei a roupa super rápido. Gastei 1h20. Nossa, já tinha muito tempo que eu não passava a roupa. Parece que eu tô com um bigode escuro, né? Estranho. Essa é a luz. Mas, aí, agora, como já é... Já tá quase 9 horas e eu tomei café da manhã 5 horas da manhã. Então, eu vou comer, porque eu já tô começando a sentir enjoo de ficar muito tempo sem comer. Eu não me liguei, sabe? A hora. Aí, agora, eu tava terminando, eu já tô sentindo meio mal-estar. Então, eu vou tomar café. Enquanto isso, eu vou assistir um filme de terror, porque eu adoro filme de terror, mas não tenho coragem de assistir de noite. E de noite também, normalmente, a iaia tá em casa, então eu não gosto de assistir. Mesmo se ela estiver dormindo, gente. Eu não sou muito fã de assistir, não. Acho que é porque é de noite, né? Mas, ai, deixa eu mostrar. Tá vendo esses quadros aqui, gente? A gente comprou dois quadros lá no Extra. Tava de R$70,00 por R$20,00. A gente comprou esse. E esse é um bem grandão, sabe? Deixa eu mostrar aqui. Esse. E esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ter noção do tamanho. Tá vendo? Ele dá... É maior que o encosto da cadeira. Tá vendo? Eles são bem grandões. Ai, eu adorei a cor desse aqui, sabe? E os outros lá também, lindos, lindos, lindos. Me deu até aquele comichão de pegar mais, mas eu nem sei onde que eu vou pôr esses. Eu tava... Eu não sei se eu coloco eles aqui, ó. Tá vendo aqui? Do lado do espelho, os dois. O Fáquerque põe um de um lado ou outro, né? Acho que tem que pôr só de um lado. Ou eu coloco aqui, ó. Do lado da televisão. Nesse lugar aqui, ó. Então... Ó, gente. Eu tava vendo aqui esse vídeo que eu acabei de gravar. Eu passando roupa. Dois minutos, né? De vídeo. Eu gastei uma hora e meia. E o negócio só aparece dois minutos de vídeo. Meu sonho, né? Que a gente passasse roupa assim em dois minutos. Então é isso. Deixa eu tomar café. Até. E aí, gente. As horas voou, né? Agora já é quase meia-tia. Desce pra meia-tia. E depois... É igual um avião. Igual um avião. Igual um avião. E eu já busquei a Iá. Já comecei a sair daqui. Eu deixei o almoço já meio que encaminhado. Dei uma ajeitada na cozinha. Eu tô tentando deixar a cozinha todo dia, de noite, arrumada. Mas ontem eu não deixei. Tava vindo assim mais... Acho que já tinha umas duas semanas que eu tava mantendo. Todo dia eu fazia a janta e arrumava a cozinha. Deixava impecável. Fogão limpo e tudo mais. Só que aí ontem... Nossa, eu não tava nem um pouco afim de arrumar. Não tava me sentindo muito bem. Então eu não arrumei. Vou passar o bife. Tem arroz pronto. E vou fazer o feijão. E tô cozinhando uma... Sei mesmo o que vocês estão pensando. Batata doce. E agora eu vou terminar de fazer aqui. Vou terminar de arrumar a cozinha. E já vou deixar tudo limpinho, sabe? Tirar a comida já do... Ah, e hoje o Farley me almoçou em casa. Então eu não vou tirar a comida agora, 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 das panelas. Ah, tirei a roupa da máquina que eu tinha colocado pra lavar. Oi. E aí... Ih, não dá pra te ver, deixa eu ver. Vem cá. Vem cá, vamos lá te pegar. Não, não precisa não. Não precisa não. Você quer ver com a sua mão e falar oi com as meninas? Oi, eu tô de calçalete. É? Essa também tá rasgada no meio das pernas? Muito. Muito? Olha. Gente, eu não aguento as calças dela. Tudo rasga no meio das pernas. O que a gente faz? Acho que eu vou jogar aí afora. Olha. Rasgou mesmo? Tudo, gente. Descostura no meio das pernas. Todas. Então, eu vou colocar aqui o tripete pra eu poder filmar aqui pra vocês. E beijos! Tchau. Então, pessoal, agora já vai dar duas horas e a gente veio aqui no Mil e Uma Festa pra comprar os trem do chá. E aí, a Yaya tá dormindo dentro do carro e o Fallen foi ali pra pegar aqueles negocinhos, sabe? Pra... Ai, que esquisito. Ah. O Fallen vem. Pra poder pagar o estacionamento. Ah. Comprei. Já pagou? Já pagou. Ué, mãe. Então, por que não vai deixar o carro? Na vaga de traílim. E falou sim? O que é que... Então, pessoal. Agora já tá super tarde. Já é umas 10h40. E eu tô muito cansada. Mesmo. Não tô cansada. Eu tô com dor nas costas. Bastante dor nas costas. Eu não sei se foi essa noite que eu tive insônia, gente. Eu já nem sei. Acho que foi, né? Por isso que eu devo estar assim, um pouco meio até... Zureta, assim, sabe? Mas, o que acontece? Eu fui no meu e uma festa. Quando eu voltei, eu gravei o vídeo do que eu comprei no meu e uma festas. Então, o vídeo já vai estar ao ar. Então, você procura aí o vídeo do que eu comprei lá. E aí, o que que acontece? Eu cheguei... É... A Yasmin foi dormir. Enquanto ela foi dormir, eu fiz uns negocinhos ali pra me enfeitar lá. O chá de beber. Depois eu mostro tudo direitinho pra vocês no vídeo separado. Porque eu tava fazendo o teste ainda. Eu não sabia se ia funcionar. Aí, deu certo. Funcionou. Vai ser mais ou menos do jeito que eu queria. Quer dizer, vai ser do jeito que eu queria. Só tá faltando ver se... Lembra, tá, gente? Soluçar toda hora. Isso é normal. É... Só vai faltar ver se eu vou conseguir achar o tecido. E se o tecido vai combinar. Não sei. Vamos ver lá que eu pedi minha mãe pra olhar pra mim. Porque aqui, gente. É meio chato pra eu me sair pra procurar essas coisas. Porque tecido eu teria, teoricamente, de ir ou no centro. Ou em uma loja aqui perto do Eldorado, que eu conheço. Que é a loja de tecido. E não rola. Não... Aí eu tenho que pegar carro. Esperar um dia que o Farley pode. Ou senão eu ir com a Yasmin. Então, é muita molação. Eu prefiro... Eu pedi minha mãe. Minha mãe mora no interior. O interior tem tudo. Mesma coisa que tem aqui. E se ela não achar, eu vejo o que eu faço. Então, pedi ela pra olhar esse trem de tecido pra mim. E eu vou continuar fazendo os trenzinhos que eu já tinha comprado pra fazer. É... Fiz chocolate. Acabei de ver que minha mãe tá suja de chocolate. Fiz um monte de chocolatinho. E eu esqueci de mostrar pra vocês que eu tinha feito. Entendeu? Porque o celular tinha acabado a bateria. Mas eu vou continuar esse vlog amanhã. Então, vou só finalizar esse aqui. Porque já tá comprida a beça. Vou só finalizar esse aqui. E vou... Não vou mexer com mais nada. Porque depois que eu fiz chocolate. Que eu fiz os enfeitinhos. Né? Era umas sete horas, mais ou menos. Eu fui, dei banho na Yasmin. Tomei banho. E a gente foi numa reunião de condomínio. Eu fiquei em pé durante a reunião toda. Foi mais de duas horas. E agora eu estou com dor nas costas. Mas eu já tava com um pouco de dor nas costas. Porque eu fiquei fazendo esses negócios, né? Sentada, tal. Em pé, sentada, sentada. Em pé. O tempo inteiro. E aí eu já tava com um pouco de dor nas costas. E eu fiquei duas horas em pé. Minhas costas estão me matando. Doa agora. Literalmente. Mas eu acho que é porque eu fiquei sem dormir. Mas por causa disso. Sabe? Aí você já fica com dor no corpo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E eu espero, sinceramente, continuar fazendo. Porque eu adoro gravar vlogs, gente. É um dos que eu mais gosto de gravar. E eu gosto de gravar quando assim eu consigo mostrar as coisas pra vocês. A bateria do celular na cava. Alguma coisa assim, sabe? Então é isso. Vou editar esse vídeo aqui já. E vamos ver se eu consigo postar ele o mais rápido possível. Amanhã, como eu disse, eu vou gravar. Aí eu já mostro pra vocês os chocolates e os enfeites. Eu só não vou mostrar agora, gente. Juro. Juro. Juradinho. É preguiça. Não. Não é preguiça. Tá doendo as minhas costas. E eu achei uma posição aqui, sabe? Tipo assim, olha aqui. Eu tô com 485 almofadas. Sabe? Escoradinha. Tá começando a melhorar. A dor nas costas. Então eu não vou levantar. Amanhã eu mostro pra vocês sem falta. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.